Foda-se. 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 Muito bom. Estás a sentir? Que espinha é? Não, não. Isso não é conversa nem comigo. Foda-se. O palhaço. O tempo passa mas estas conversas não mudam. Foda-se. Eles só andam cá por isso. Eu não sei. Eles só andam cá por causa disso. Eles nem gostam de jogar esta merda. Só por isso. Só cá por estes gais. Estão sempre contos a não ter nada. Ai, ai, peraí que tenho 6F. Bons olhos vos vejam, pá. Estou. 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 Foda-se. Isto tem tudo para dar merda. É só merda? Ainda nem vi o que é que tenho para aqui. Estás a ver o que é que o rato me representou. Ora bem. Bandage, bandage, bandage. Blood, blood, earplugs. Morfina. Trenching. Bifes. Água não tenho. Água. Água não tenho. Ó rato. É para não ter? Pessoal, já entrou toda a gente? Ah, não. Eu estou só... Não sei porquê, mas eu estou com o mesmo problema ali com o outro camarada. A carregar os motos. Ah, eu não estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou a meter um... A sério? Arrastando... Arrastando para lá também? Não consigo. Não consigo. Não consigo arrastar também. Ele não... O import não deram? Não. Eu consegui bem. Não tinha problema. O import... Ele diz que... Ele seleciona, abrir, ele diz... We didn't find any new mods to subscribe. Mas espera, mas espera. Mas vocês estão a falar o import da direita ou o import lá de cima? Lá de cima. Faz o da direita. Faz o da direita. Já, isso. Já, já, já. Às vezes acontece esse bug. Já. Não, não. O lá de cima é só para... É só para subscrever. E o da direita é para fazer o pisco. Pronto. Já está. Ah, é isso. Ok. Foi isso que eu da outra vez tinha dito. Já, já. Perdão. Com licença. Ok, não estamos rápido. Mas o mapa tem que adaptar. Quem é que é o Galáctico? Eu. O Galáctico. Este é a minha terra maior. Foda-se. Galáctico. Faltavam aqui o gajo do Real Madrid agora. Galáctico. Não há mais ninguém novo. Vocês já não convencem mais ninguém. Foda-se. Fas-te embora. Dois cantis? Caralho. Que peixe. É? Eu não tenho cantil. Ah, calma. Tenho dois já percebidos. Ah, ele já pôs. Ok, ok. Obrigado. É isso, rato. Obrigado. É isso. 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 Parece que os outros vão andar na escola. Puto, dá uns trocos. Vá, saca. Tudo o que tens nos bolsos é tudo meu. Vá, vá, vá. Saca essa merda toda. Olha, e se tivesse um cigarro aproveita e vá. Gira, gira, gira essa merda. Olha. É um cigarro. Assaltar os putos. Unaita. Quem é? Unaita. Odred, dá um night. Unaita. Olha, deixa-te merdas. Deixa-te merdas. Deixa-te merdas. Deixa-te merdas. Estavas a mandá-lo cagar, agora deixa-te merdas. Diz a criança assim, não assassino. Diz aquela merda tipo eu lhe ouro. Estás aí. Não sei se vocês brincam com esta merda. Epá. Deixa-te ao lado, não pode ser se está a processar. Oh, maltinha, foda-se. Vou ter que apagar esta parte, caralho. Vocês são fodidos. Apá, se calhar nós fomos. Para comunicar a atenção. O quê? Oh, olha, olha. Assim. Opa. Comunicas por final. Não há cá conversas em Side Channel, hein? Foda-se. Tu tens uma mira nessa merda? Foda-se. Eu acho que este gajo é espião lá do ocidente. Uma mira na arma. Não. Há capas é... Há capas é sem miras, pá. Foda-se. Eu tenho Iron Sight e este... Oh. Tu tens Iron Sight. Tu tens mira também. Tens a mesma mira que ele, caralho. Tens OP K7. Ah, é que ele tem? Oh. O que é aguentão? Isto para mim é Iron Sight, caralho. Isto não vale um caralho esta mira. Foda-se. Vocês pareciam mais, caralho, na sala do Team Speak. É, não é? Vocês eram boias bolinhas azuis. Mas sabes qual é a sensação? Isto é a sensação provocada pela cor do fato neste campo. É normal. Achas que são menos? Cor do fato. Hã? Gostaste do camuflado, foda-se. Cor do fato. Galaxy. Troquei de capacete. Troquei de capacete. Desculpa. Mas maçaria que não podes ir com tudo de bom. Anda. Olha, já agora Galaxy. As cuecas são o boss. Passa. As cuecas... Só não troca as cuecas porque as minhas são fáceis de identificar. Amarelo para a frente, castanho para trás, não tenho muito trabalho a vesti-las. O que é isso? O que é isso? Bom, é só erros e o caralho já. Aqui é só malta a entrar com merdas e já. Eu entrei com os mods que foram pedidos e não há cá... Que é para não ver estresse. Muito obrigado. Ah, caralho, foda-se. Olha o capacete a brincar. Tenho uns óculos, meu. Foda-se. O que é que falta entrar? É o resto, eu entrar. Olha aí, o cartes aí, o meu. Não vai sem capacete, pá. Mas aí com a... Carapinha à mostra. Faz-te mal o solo. Ele está com medo que ela salte fora. É na moleirinha. Quando levar o tiro na cabeça. Ele está com medo que ela salte fora. É o capacete, caralho. Lá com o tiro na cabeça. Lá com o moleirinha ao solo, apanhas uma instalação. Olha aí o capacete para ti. Um gajo lá fazendo tempo. É o que cada um é doido esse moço. Pessoal, posso fazer só um... Uma breve introdução deste briefing? E assim já fico com um par das coisas. Por certo. Opa. Ah, portanto... Quem é que manda uma smoke? Está, está, está. Estou a tentar lembrar disso não. Foi aqui o Galak, que é... É novato. Falares com o Reino Escorno, já sabes. Bem. Vocês são um grupo de renegados russos. Portanto... Como podem ver pelo equipamento, vocês foram expulsos ou corridos com aquilo que tinham nas mãos. E por isso é que o vosso armamento de fardamento é aleatório. Faça aquilo que vocês escolheram como missão. Vocês podem aproveitar para adquirir ou perder, quer seja armamento, veículos, missões, etc. Tudo o que adquirirem ou perderem nas missões vai estar consequentemente na missão seguinte. Ou seja, se perderem o veículo, ficam sem veículo. Se ganharem veículos, ficam com eles. Isto também se refere a armamento, fardamento, munição, etc. Vocês não têm rádios, mas têm ali uma caixinha. Aliás, têm várias caixinhas ali dentro, onde vai ser depositado tudo aquilo que vocês adquirirem. Escolham os rádios que querem usar para a missão. Hoje não há comando, portanto vocês estão por conta da vossa. Eu já não estou a entrar, não sei porque ele vai-me sempre parar ao acendimento. Faz download all mods, se calhar primeiro. Deves ter aí mods que... Unload all mods e depois faz import outra vez. O import da direita importas novamente aquele fecheiro para ele fazer os piscos. Ativar todos os mods que tens já selecionados nesse fecheiro HTML. Não aparece aqui no RTO. E carregaste o mapa reto. Carreguei, mano. Eu estive a meter tu coisa. Só que tipo, quando eu entro, estás a ver, eu meto a pass. Ele tipo arranca como se fosse para entrar no servidor. A tela fica preta e depois volta ao menu do iniciar. Então é isso. Não, não. Setup all DLCs and join. Setup and join. Sim, sim, sim. Olha, eu fiz setup and join e fiz import aos mods e estou aqui. Não tive problema. Epá, mas tens lá a coisa que podes carregar no setup and join. Isso nem é discutível. Tem lá a dizer setup and join. Podes manter os que tu tens ativos e se o servidor pedir algum, é os que tu tens e os do servidor. Mas eu desativei os mods todos e tive a carregar tipo moda a um a um. Não, faças isso, esqueci. Não vais por aí. Não vais por aí. Fazes download all, importe do teu lado direito. Exato. Vais lá em cima dos... Passei numa sala ao lado depois. Bunker foi mudado dos seus canal. Usar foi mudado dos seus canal. Ah, se calhar começo a fazer o briefing. Vocês depois cliquem. Sim, depois passar a mira. Portanto, decidem o que querem fazer. Sim, sim. Ah, sim. Ok. Portanto, hoje vai haver... ...duas missões. Conforme tinham votado. Uma vai ser assalto a uma convae americana que está danificada. que neste momento está à espera de mais unidades para reparar a viatura que está danificada. O valor dessa convói, portanto, é a causar baixas americanas e adquirir um veículo que traz uma carga de logística que pode ser interessante para vocês, para a vossa pequena base, para uma missão futura. Portanto, o tempo estimado do reforço do suporte é indeciso, é indefinido, não se sabe. Vocês vão ter que decidir qual será a primeira missão. Portanto, a convói, e tomem nota porque estes pinhos vão desaparecer. Começa no aeroporto, a norte, passa por Lutana, onde faz o primeiro checkpoint com o comando deles, segue pela estrada principal até fazer o segundo checkpoint, continua pela estrada principal, faz um terceiro e no pin que é o final da rota será a base americana. Portanto, esta informação foi adquirida e a última comunicação que eles fizeram com a base deles foi o checkpoint 1, ou seja, não chegaram ao 2. Portanto, a partir daí, vocês têm uma margem de manobra para tentar perceber onde é que eles estarão. Portanto, estes pinhos vão desaparecer agora. E esta será uma das missões. A segunda missão será fazer um assalto, onde tem vários tipos de veículos, munição, armamento e fardamento. É uma pequena base russa que está a ser desmantelada, que fica em Prilov. Em quê? Desculpa. É uma pequena base russa que está a ser desmantelada, ou seja, vão... Os soldados que lá estão estão a fechar a ser desmantelada, que ficam em Prilov. Lá vocês podem adquirir, conforme entenderem, aquilo que lá houveram. Podem usar tudo o que lá está para executar outra missão ou o inverso. Como são russos, não vão disparar primeiro. Mas se vocês dispararem primeiro, vão ter a resposta. E está aqui numa pequena aldeia, e não se sabe também a localização. É uma informação que não está definida. E poderá haver reforços, caso seja acionado algum tipo de alarma. Isto porque existe uma... Existe a informação que existe uma sala que tem um comunicador. Portanto, se for acionado qualquer tipo de alarma, ou qualquer tipo de suspeita, mais reforços poderão vir. Não se sabe o tipo de reforços, não se sabe a quantidade, não se sabe nada. Agora, nas missões, vocês vão decidir como é que irão fazer. Pronto, duvidas? Portanto, na missão 2, a base é em Prilov, certo? Prilov. E podem vir reforços de Katamov. Possivelmente será de Favdelta. De Favdelta. É? Possivelmente. Ah, ok, Favdelta, que está ali mesmo ao lado. Ok, é daqui. É. Ok. Tenham cuidado por que é Prilov, porque existe vários civis que podem fazer denúncias, ou não, depende do seu comportamento. A vossa ação para com os civis será da vossa responsabilidade. E a partir daí, vocês decidem o que é que querem fazer. Mais dúvidas? Veículos. Já temos este camião, certo? Neste método, tem este belzeiro azul de camião. Sim. Arma o óboro, volta a zero. Galaxy zero. Carrega no zero do teu teclado numérico lá em cima. Mais dúvidas? Número de veículos de convóio? Eu não tenho dúvidas, mas tenho um esclarecimento só. Número de veículos de convóio é indefinido. Ouviram? Conta? Sim. Eu não sei mais ou menos a que horas, mas a qualquer momento posso ter que abandonar. Mas em princípio, se nada ocorrer, à meia-noite tenho que sair. Tenho uns gajos a caçarem, então, depois tenho que-os ir buscar, então, já. Ok. Depois mandas uma lebre para cima. É a lua cheia. É? É a lua cheia. É? É a lua cheia. Estás mandado sangue. A lua cheia é legal. Não temos timado viagens com o Loipa, não. Não. Ok. Lua cheia é dia 20. A agenda pode demorar porque vem lá do posto deles, que ainda, se vocês lembram. Ok, rádios. Como é que é? É para ir buscar, não é, bigos? Vamos ir buscar os rádios. Podem, podem. É onde? Diz-se tu? É onde, rato? Uma caixinha que está aí? À dentro desta casinha é uma caixa. Ok. Qual de elas aqui é? Não sei. De cada vez, não se atropela. De cada vez, não se atropela. Em palavra. Alguma meninais. Obrigada. Olhe de ser parceiros e wiring. Olhe de ser primeiro porque você ali não se atropela. Isso é melhor. E aí? Olhe de ser paraí. Olhe de ser ele também. Olhe de ser... Olhe de ser duas. Olhe das 0 до 18. Mas eu peço que não encontro nada Aqui nesta caixa Aqui nesta caixa Nesta caixa à esquerda da caixa grande Ok, qual é o que vocês dizem? 52? 52, sim Porquê que esta merda pegou na arma Se eu não a f*** Só mais uma breve dica Possivelmente não vão conseguir Reparar Todo o tipo de armamento Ou material que vocês vão encontrar Portanto escolham bem aquilo que querem Para hoje e para futuras missões O que me estás a dizer é carrega-te, não é? Com o que estás? 50, acho que eu estou 55 Rodrigo, 55 Server 55 Todas as equipas? Ah, se calhar vou levar um smoke yellow Para marcar uma merda qualquer Ah Smoke, smoke Ah tu. Foda-se que limpeza que vai para aqui, meu. Quer dizer, eu não sou médico, não preciso do personalite kit. Mas posso levar que alguém pode precisar. Mas aí alguém que está fazendo... Está com um cão, com um cão. Deve ser o Galaxy, acho. Ok, ok. Ah, este junto-o também. Não sei se... Será o ar, junto-o também. Será o ar? Jundo-o também. Não é isso. É juntar a mim. Oi? Está lá para ti. Vamos embora. Tudo lá para fora. Rádio cheque. Tem que ser em Caos. Tem que ser em Caos. Olá. Checado. Checado. Quem são os médicos? Caos. Caos e o Galaxy. Não são os médicos. Não sei se... Então, caos juntos também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 14 Pizer Não sei se mete Não sei se mete Não sei se mereces Não sei se mereces Fogo Merte na mochila Merte na mochila Pronto Não tem nada médico Não tem nada médico E pá Não pensaste de uma merda tipo ioga Ou caralho Muito bom Mas já pensaste em fazer ioga Estavas lendo pra que a tua querida viesse Mas vais ter de falar comigo Seja Apiores Eu ouvi-te essa? Apiores É uma granada Ah é uma granada Só tem 3 Ok vamos para o nosso rádio na 52 Qual é que é a nossa frequência? Como é que se abriu o rádio mesmo? Não tenho rádio Oi? Como é que se abriu o rádio? É Ctrl P Ctrl P Ah obrigado obrigado Rodrigues 30 e 30 30 comando 30 para nós os dois Figue Sim 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 meta 30 no adicional Rádio já que se igual a T10 55 Posta 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 5 6 8 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 12 15 13 15 15 16 15 16 15 15 15 16 16 23 22 26 23 24 Então, depois fazes uma forma do Red e do VARPA. Estou aqui, estou aqui, estou aqui já. Já, estás aqui? Já. VARPA, quanto tiver depois fazes? É sempre a seguir a saber. Dois médicos, um para cada perna. Bacana. Vamos embora. O que nós estamos. Para juntar é marcar parceiro, certo? Nós estamos aqui em Goody. Vamos start. Shudy. Goody, aqui. Ok, vamos ter que passar ali em Katamov. Depois vamos ter que seguir muito lentamente pela estrada. A estrada que falas é esta que vai para o norte? Não. Teria esta principal aqui. Eu não sei. Katamov é o destino deles, que é a base americana. Katamov é o destino no comboio, que é a base americana. Não, não. O comboio está no porto. Posso só fazer uma questão, desculpa. O Bigis e o Rodrigues. Qual é que vocês vão escolher primeiro? Vamos ao... Vamos ao... Vamos ao convoio, não é? Vocês é que sabem. Olha. Depois também podemos ir ao prelove. Vocês é que sabem. Já, já, já. Se não há uma ordem específica... Pois, ele disse para escolher. Ou seja... A vantagem é que em prelove, depois temos armamento. Quando descermos, não é? Aqui em prelove, podemos apanhar o que quiséssemos. Sim, mas depois podemos chegar... Quando chegarmos ao comboio, já ter os americanos. Exato. Com força americana lá. Eu confio primeiro em irmos ao... Convoio? Por Botana logo, é isso, não é? Temos a hipótese de ir por Botana ou ir por Katamov. Mas telos é que sabem. Para mim... E aqui há um checkpoint. É. Opa. Mas lá em cima em Botana também. Eu ia por Katamov. Reparem-se, uma pequena observação. Ambos vão sair do local, vou assim dizer. A base está a ser desmantelada e o convoio está à espera de reforço. Ok. A base está a ser desmantelada. A base é esta. Está a ser desmantelada. Ok, então temos de ser rápido. Pois. E já deu início, Rato? Já. Ok, então vá. Temos de ser rápidos. Vamos a Pre-Love. É melhor. Precisamos nós. Como é que fazemos, então? Levas o camião? Vou atrás. Ou temos uma viadura, não é? Sim. Sim, eu levo o camião. Em Pre-Love, eles disseram que eles não te esperavam, certo? Sim, eu não sei se nós te esperássemos primeiro. Exatamente. Então, a sobra. Paramos de lá perto. Vamos a pé. Sim, eu faço segurança e tu vais lá. Depois com o camião recolhes o que houver para recolher e tal. Ok. Ou vou lá eu primeiro e depois vens tu com o camião. É que não sei se vamos andar a porrada com eles ou não. Pois. Mas convém ir ver primeiro, não é? Ué. E com o camião só temos um. Não. Ok. Vamos então... Mais atrás, sim. Vou dar para deputar como é proponente. Ok, bravos colchoneiros para o camião. Para de trás. Agora todos dentro. Vamos para trás. Falta uns para o camião. Nós conduzimos. Grims, conduzem. Reds, vão lá atrás. O red já está? Já, já aqui estou. Já? Passa a vermelho também, red. Eu vim já. Estou desatrás e eu vou para a frente. Ok, depois alguém pode ir indicando o caminho. Eu indico-te. Não é bem uma Firestream. É para arrancar? Mas é para ficar assim? Não, não. Vamos lá aqui ao canto. O Rodrigo, já está pronto? Prontíssimos. Vamos arrancar aí à frente. Para bem, deixa eu lá dar aqui um misto de olho. E levanta a poeira. Agora bem, isso está bem simples. Quanto mais tempo para levarem, é começar o tiroteio. Direita. Direita. É para levar o campo a dentro. Menos apto votando Pandarota, ir. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Ah... Dá pra mal tu sair, irmão. É uma subida, cuidado com ela. O ranja já está habituado a enterrar corpos lá, portanto. Nas subidas. Não, eu fiquei, foi indignado. Foi com, eu fiquei com medo, foi do fuso. Metes calo e o caralho, foda-se. Menino. Tu vais ter que aquele menino vais beber um copo, nem acordas. Não podia pensar nisso. No que? Mas estava no gozo, era só para te botar mesmo, ranja. Estamos bem, né? Está bem, olha. Só para confirmar, estamos bem. Vamos ranja. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, olha só vai ser as calças. Vem em veículo. Vem em veículo. Não vou me atrabar, tu serve de comer. Vamos ir ao outro, agora aguenta. Oh Red, sai de vermelho, tu és médico. Oh Rodrigo, sei que existe? Ah foi? Então pronto, desculpa. Desculpa, desculpa. Peço desculpa, peço desculpa. Pensei que ele pôs Red porque... Isto é uma equipa... Isto é uma equipa apestada. Temos dois médicos e não? Ah, então. Está quase um médico para cada um. Oh Red, desculpa lá, não foi... Muito paz de alma, meu. Se fosse eu tinha-lhe respondido logo. Queres mandar, é? Queres? Queres mandar, manda. Opa, consiga. É pá, pronto. Vai a bater continência o resto do caminho. Ah, agora... Estamos a aproximar do objetivo. Vamos incorporar os soldados que somos. Vamos deixar a brincadeira um bocado de lado. Que é por isto que correu bem. E saímos aqui todos satisfeitos, ok? Tá bem. Tá bem. Ok. Quem é que é o soldado maluco? Quem é que é o soldado maluco? Vai, vai. Quando ele fala para mim, fala pela rádio que eu não consigo ouvir. Estava aí a dizer que... Vamos parar agora um bocado mais a brincadeira e procurar os soldados relegados. E vão proprir o nosso papel, sempre a sairmos todos aqui satisfeitos. Ok. Queres marcar já aí a zona de passagem? É... Pedir se queres para lá eu, o madeiro... Para, para aí por trás destas caixas à direita. Vai, vai, vai. Todos podem sair. Ok. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Façam. 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 Ok. Um alçao, sai. Seu perímetro. Aquele civil... Não gostou. Ahn... Baixem as armas. Baixem pois. Não as novas. Eu vou lá com as redes Eu fico então a fechar a porta E a dar um olho para ti Ok, equipa redes Situem-se ligeiramente a oeste Com as vossas armas pesadas Viradas para a estrada Certificar que não vem de lá Nenhuma viaturas nem nada Os restantes comigo Olhos no outro squad Que vai então à cidade E à população Nós vamos ficar só de overwatch Vamos ficar aqui mais a este Onde estou-os a alcançar Mantenham as comunicações no mínimo Avisem só aquilo que for estritamente importante Ok É que piada Como eu digo comunicar para a gente Fica descontado que eu posso Vamos andar a comunicar às vezes ao mesmo tempo Qual é a nossa frequência de rádio? Está ali um 52 52 52 Rodrigo Qual é a frequência de 52? Já estamos na 52 Negativo A vossa é a 52, está bem? É ele só Vamos avançar um pouco Para a nordeste Para ver se conseguimos ver ali o centro Para Galáctico É só o Rodrigues é que pode dizer essas merdas Ai o caralho está muito bom Olha diz lá ao Galáctico como é que ele anda Sem ter de andar aos toquezinhos O Galáctico faz lá CTRL-C para andar CTRL-C Também não por isso é que eu te disse gay Estás a ouvir? Já não é do meu tempo Galaxy Olha ponham todos em yelling Referência Claro Claro Se isto está-me a travar ainda Oi? Estamos a receber fogo Recebe fogo aqui atrás Você é de viatura Eu não estou a ver ninguém Bem É atrás É atrás Nor-este Esta já é nor-este Esta já é nor-este Pogma, isto está-me a travar por tudo o que é sítio É, em casa as coutas É de ouvir tu Rodarinhos podes ver quem faz lá como sou Pois, estou a ver, estou a ver Reds a subir Reds a subir Não temos posição alt Estão por aí Vamos avançar por aí Fuso Reds Juntem-se a nós Estamos cá em cima O lado esquerdo Cancela Copiaram Reds? É o caminho Copiado Sim Agora passa, passa Correto Correto Estão lá com ele Vamos passar aqui por trás Agora Alex, não fiques para trás Rodrigues, flanqueia isto pela parte do oeste Ok? E agora mesmo Formar-te para fazer isso Não comece a aparecer Falta Continuem o movimento Vamos passando E avançando-te a norte Bora, bora Diretamente a norte Ok Boa Fuso Tenham atenção que temos frente liso a este Ok Se eles são uma equipe Ou somos outra Aguente Flanqueia em pé A norte A fogo aqui A norte A norte Ok Temos contact O que é isso? Boa, boa, boa Estou todo fodido Todo fodido Todo fodido Preciso de ajuda Preciso de ajuda Preciso de ajuda Vi que está tudo bem Vi que está tudo bem Vi a batida Se não chega Pode haver reforços E nós fomos aqui atingidos Por uma explosão Vamos evitar rapidamente Nós fomos atingidos aqui por uma explosão Estamos a curar Mas estamos a... Outra princípio isa de trás de mim Médico começa a fazer o trabalho Também preciso do toxin Ok Também vou precisar de linha e agulha no fim Vamos curar os Reds primeiro Os Reds depois voltam para o norte Os Brancos recuam e... É um TV portes Não faço Não faço Não façam fogo Não usa ti sem agora enquanto estamos a ser tratados Eu sou autólico Ah por isso Não teve portes Queima Já vou, já vou E aí User left your channel Olha aí E aí E aí E aí Não morreu, não é por nada Olha aí um a contornar a rocha Oh pera 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 Desculpa Prega-lhe Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui é o profissional Está ferido, deixa de estar atrás Deixa de estar atrás Vamos recuar mal Vamos sair daqui Vamos lá para trás Enquanto o médico não tratar de todos Não vale a pena Pode ficar a galo Isso parece sim Para Agora que eu protejo Bora, bora, bora Lá para trás Há um valo aí em baixo Vamos descer, vamos sair daqui Para trás Estás fino? Estou-me só aqui a estancar-me Senão estou na merda Rolico, está a escutar? Estou a escutar, Fuso Estou... Estou a recuar para a primeira pedra onde estávamos Estou a recuar para a primeira pedra onde estávamos Estou recebido, já vamos Aqui é a Vox, estou... Estou na base Estou a fazer? Arr... Ok, Ghost Como é que é em relação aos teleportes? Não sei, eu disse para o senhor para escrever, para o problema para escrever no... Ah, já está em teleporte, já, ele faz automaticamente. Fuso deve estar a cair para as comunicações com... Poder-se morrer. A sério? Ok. Olá. Não gosto. Olha, estamos no céu. É isto? É a mesma merda. Um tratamento? Ok, ainda estou aqui em tratamentos. Dá-me um mic. Ok, recebido. Encontramos-nos na cancela, à seguida desta... Deste... Deste... Agora está a escutar. À escuta, ele fuso. Preciso, então, para se os médicos dele estão ocupados, porque ele... Entretanto, neste maio, o Cuspi já morreu, membro de Irabar. É verdade. Estou aqui. Mesmo aos tratos, mas está aqui o Galáctico a tratar-nos. Eu e o Ghost estamos na base, à espera, teleporte. Ghost, é prescrito, só mando... Teleport. Está de chamar? Uhum. Dei... Não. Está certo. Ele fuso... Entretanto... Entretanto. Entretanto... 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 Estás à escuta, Fuso? Correto. Encontramos-nos na cancela. Para até a entrada. Ok, Fred, está tudo bem? Já, está tudo. Está tudo ok agora. Voltamos no after-off. Ok, estou para o norte. Onde está o sol? Médicos sempre para o caminho de trás e sempre vencidos. Podemos comandar veículos de veículos? É afirmativo. Agora, Galáctico vem comigo. Fuso o idem. Os retos ficam aqui. Nós vamos buscar o caminhão. Vamos lá, vai estar com a alfa. Vamos lá, Rato. Atenção, Reds. Atenção, Reds. Pode vir uma viatura de oeste. Atenção, Lata. É pesada. Ok, Fred. Foi-nos avisado que podiam ver reenforços. Como é que queres ver? Atenção, é um caminhão que aí vem. Estejam atentos. Pique. Pique. Temos reforços inimigos. Temos a chegar do oeste. Agora... AT. Para um AT. Para o oeste. Negativo. Negativo. Stop. Olha aqui, Red. Diz. Já catou, Rodrigues. Afirmativo. Esse AT veio para o oeste. Lá em baixo, correu na estrada. Pode esperar? Tira o fogo, a vontade. Tira o oeste, por favor. Ok. Vai. Vai. Entendeu? Foi abaixo? Não. Boca à vontade Homem da pesada Sara vai ver lá para baixo Vai lá para baixo Está quase controlado Está praticamente limpo Aqui só um ou outro Não nos ponhas muito Não nos ponhas muito Rapaziada, bom trabalho Está quase limpo Não baixem a guarda Mantenham-se atentos Ok Ok Bost Bost Oi, estou aqui Down Down Bora Recolher Preciso de apoio Red, estás aí? É copiado Red, ajuda-me só aí Estou todo fetido Mas já Eram dois Já estão Não consigo correr Red, vê lá se consegues fazer alguma coisa para mim Em termos de médicos falando Aguenta só Vê lá, dá-lhe primeiro Ele é até ele Ele é até ele Ele é até ele Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Aguenta aqui um bocado Aguenta aqui que eu estou já a tratar da tua perna Ok, biga As coisas aqui parece que estão mais Mas entretanto Já vamos pegar no caminhão E ir aí a baixo Eu ponho morfina Segue, segue Isso eu ponho Não, não É copia Agora vou aqui ao oposto Obrigado Ai, eu tenho que baixar a arma Mantente aí atento Ok Portanto, minuto Se vires alguma coisa Não faças fogo Informa só É que é Só tem um tesouro Só tem um tesouro Só para recuperar Essa perda de sangue Ok Aqui vai Portanto, tis Acaba Capturar A caminhão civil aproxima-se Está no topo da colina Ou em cima Ok Mantente atento Estou Ok Obrigado Parou Mas já está a avançar para aqui No momento Ok Vem para trás Vem para trás Vamos reunir aqui Estou de olho em ti Vou proteger-te Ora Corre, corre Olá Rodrigo Já estou aqui Vou orientar comigo Então O que é que ele precisa? Ok Aproxima-se mais uma viatura Isso Façam isso rápido Para sairmos daqui O quanto antes Corre Já estás ok? Tudo ok Tudo ok Ok Olhezinha a oeste Vem lá uma viatura civil Copy Eu sei atraído Dentro da seguridade Para o AT Queres para o AT? Sim, sim Atenção Temos uma viatura Aproximar-se Vindo do oeste Aparentemente Civil Fiquem atentos Fiquem atentos Ninguém dispara Ele parou Rodrigo É assim Nós já estamos Prontos para sair Ok É recebido Deixa-me só verificar Esta viatura Verifica Queres que faça Approach? Cuspim Conta Vens comigo Cap Cap Red Junta-te Ao Ghost Aqui deste lado Do lado do sul Para Cuspim Vamos avançar Vamos até a viatura Cuidado com o condutor Que anda por aí a monte Ghost Mantém-se AT Pronto Tá quieto Ok Força Cuspim Vai avançando Vai avançando Pense o camião Tem alguma coisa Rodrigo Se me tivesse É para se seguir Aldrigo Aguentei o Mike Nós temos só Verificar aqui Um camião Chegou Cuidado Cuspim Cuidado Cuspim Foda-se Então amigo Tá tudo bem ou não Arrancar com o Leikles Nem eu via Se não me dissesses Viatura civil Em movimento Pois Pois Calhar era isso Foda-se Ok A viatura foi embora Vamos avançar Parvo isso Ok Caga Rodrigo É para arrancar É para arrancar Agora Podes vir amigo Está com o teu lado Em cima Se calhar Para a próxima Pega no camião Não é? Ok Já está Já está Já está Já está A carga Do camião Azul Ok Pena Foi pena Eu também não quis Entrar logo Na carrinha Estás a ver Eu queria ver O que é que ela tinha Lá dentro Pois Estás a ver Agora Para a nossa base Ok Recebi Vou na frente Afirmativo Ok Todos para dentro Todos para dentro Do camião Azul Cora Todos para dentro Do camião Azul Espino Tudo dentro Tudo dentro Tudo dentro Diga Para a base Para a base Vamos cá em cima Perto Podes virar Já aqui À esquerda Se quiseres Posso ir em frente Para a mesma Estrada Vamos em frente Para a mesma Estrada De onde Temos Acho melhor Arrancar os Rrigos Sim Agora Galáxia 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 Pega 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 Nisso Avança Vamos embora Vamos para a base Em movimento Meu condutor Estava surto Despecha Não Tranquilo Eu estou fuso Achas que sim Isso é conversa Eu percebi Não, não, não Está tranquilo Paralho Passou um bocado Sim Também foste Fui Não, houve Quando eu ia à frente Bem, quando eu vejo Era um pai Uns 7 ou 8 Eia Só estive a disparar A disparar A disparar Esquece Depois com o splint Estava lá A pôr o splint E aí com o red atrás Esquece Já não dava O pessoal começou Tudo a cair Sim Mesmo um bocadinho Atabalhoado ali Aquela Foi Foi Só uma coisa Só uma correção O recuar Quando estamos a levar A tiro Às vezes não vale a pena Para insistir Para recuarmos Principalmente já Um ou dois homens feridos É recuar Mas é recuar A uns 500 metros Para, 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 para Oi Ixi Segue, segue, segue Arranca, arranca, arranca Vai, vai, vai E contactos, contactos Contactos Então saímos Para, saímos Vai, prepara o AT Para o AT Carregado Não te levantes É um AT, monta a oeste. Não te levamos, vulto. Isso vão limpando, vão indicando e vão limpando. Fogo, fogo, fogo. Quero essa pesada a cantar. Quero essa pesada a marrer. Agora vamos subir um monte pela esquerda. Ok, diga atenção que havia um AT aí nesse monte, à esquerda. Atenção que há um monte aí, um AT em cima, malta. Ah, frequência errada. Sim, sim. E o AT. Conta. Tens munição de pistola para MP443. Deixa ver. Deixa ver. Alguma companhia é tudo bem? Não, não tenho. Negativo, fuso. Queres a minha pistola? Toma, fuso. Toma. Não? Eu tenho pistola, eu tenho um cargador. Atenção. Atão, mas se quiseres o mesmo. Temos contactos friendly só à nossa esquerda. Banho esquerdo. Copiado, copiado. Fuso. Vem comigo. Vem lá, tio. Traz. Vamos avançar. Vem direito. Estão ao fundo. 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 Vocês aí, estão bem? Ya. Parece-me que sim. Ya. Obrigado. Obrigado, Red. Rodrigo, qual é a situação do teu veículo? O meu veículo, penso que ficou aí nobre. É para seguir para onde agora? É lá, tenho que confirmar que a nossa viatura ficou aí nobre. Rodrigo, podemos ligar conosco que está aí coberto de cobertura. Já é. Trabalhar mais. Ficou aí nobre, ficou aí nobre. Foda-se. E acertaste. Foda-se. 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 Malta, quem é que precisava de mais munição? Venham aqui ver as armas. Rodrigo, se informa aos teus que vamos ter um veículo friendly, gás e inimigo. Mas é friendly a chegar na nossa posição. Somos foda-se. Ok, eu recebi. Atenção que temos uma viatura inimiga, mas é conduzida por friendly a chegar. Ok? Médicos precisam de um toque de escopio. Eles vão escopiar. Eles vão escopiar. É friendly, é friendly. Quero receber, amigo. É friendly, deixa-me começar. Malta que precisa da munição, façam isso dessa. O quê? Re-pack? Re-pack? Re-pack é apanhar do chão o Crespin, esta aqui é para ti. Onde é que está? Aqui, aqui, aqui. Vai. Aqui é para ti. Não vão todos ao mesmo tempo. Vão-se protegendo. Um está a recolher e os outros estão a proteger o terreno. Ah... Vá lá, malta. Já sabem isso. Espera aí, espera aí. Tens razão. Grespinho, estás pronto? Ok, está certo. Tens a frente, Ghost. Tens a frente? Tens a frente? Já vejo. Entenda comigo, vamos para trás. Quem é o Grespinho? Grespinho, estás pronto? Estou. Vem comigo. A viatura. Ok. Buddy, desconectado do teu canal. Ele tem armamento, acho que é um jato de levanteiro. Rodrigo, sim, podes levar estes dois, este carro e aqui o caminhão. Nós temos quatro e temos quatro veículos aí atrás para transportar também. Ok, maravilha. Ok, próprios, reunam cá atrás junto ao nosso caminhão. Atrás. As redes vão ficar com uma viatura pequena. Podem ir, já entendo. Os brancos com o caminhão. Galatico, como correu bem, podes ir para o volante outra vez. Já tem tudo de muniçãozinha agora. Correto. Amém dos meninos. Detetamos mais a refeja ajeitado. Galatico, espera aí, Galatico. O ator está ali. Agora para dentro dos caminhões, redes no pequeno, tanques no grande. Estamos prontos, estamos a juntar vocês. Ok, é recebido. Quando estiveres prontis, nós arrancamos. Podes arrancar. Rédices com essa viatura bem à frente. Galatico, segue-se atrás. Ok, em movimento. Sempre digo. Vou pegar em duas granadas. Tem aqui no alveito. Malta, safámos-nos bem. Fomos emboscados, mas estiveram bem. Limpámos tudo, sobrevivemos. E até já temos munição. Bom trabalho. Sigam com os olhos... Direita? Direita? Não, em frente. Não, a direita. Não, em frente. Back to base, pessoal. Capa. Cuidado do as inimigo à direita. É daqui que vieram os postos. Vão atentos. Vão atentos. Vão atentos. Vão atentos. Vão atentos. É daqui, né? Era daqui, né? Sim. É. . . . . . . E aí malta está bem que isto é do exercito mas não rebentem já que a suspensão disse Diz caralho, a ver se aguento mais uma viagem. Como é que está aquilo lá atrás, está a f***? Estão bem, estamos a ver. Somos que só há 3 veículos agora, ou 4? Acho que são 6, acho que são 6. Diz lá agora, direita, frente, esquerda? Esquerda. Esquerda? Ok. Sim. Obrigado. É que me vai estar a conduzir a olhar para o mapa, f***-se. Obrigado Ghost, é isso mesmo. Como é que vamos fazer agora? Começando já a pensar. Vou entrar só um bocadinho por eles. Ora... Então, agora temos de ir para cima ao convóio, não é? Eu sugeri, como tu disseste há pouco, íamos ali ao ponto 3. Mas do ponto 3 viramos para cima. Vamos forrendo a estrada por ali acima. Capelo azul. Para aí analyse... ... Friends... ... ... Amém. O que estava marcado? O que estava marcado? Obrigado aí, malta. Já corrigiu comigo. Se é outra história. Então quem marcou os pontos lá com esse gajo que é o Fuso. Não sabia ou não, senhor? Só marquei o 4. Eu marquei um das três. Que ainda três pontos que... O Ghost marcou lá sim, senhor, em Global Channel, achou? Estão lá? Está aí, Big. Vamos dois... O 1 era o Start. O 2 era o 1. O 3 era o 2 e o 4 era o 3. É... O que foi, Rafael? Não são os mesmos números que o Corrado tinha marcado. Isto fez-nos aqui um engane. Foi? Vamos para cima. Temos que perder o convóio que já pode estar para o oeste. Ele disse que o convóio estava parado entre o ponto 2 e o ponto 3. Mas é isso que eu estou a dizer. Estes pontos que estão marcados a azul estão errados. O ponto 3 é o que é 4. Não, não, não. Não, não, não. Onde está o 1 estava a cenar. Onde estava o 2 estava a 1, o 3 estava a 2, e onde estava o 4 estava a 3. Exatamente. Quem marcou isto induziu em erro. Ok. Vão lá, vão lá, por favor, ao TS. Se puderam. Continua a jogar. Pois, então. A possível localização da convóio e dos reforços. Portanto, os reforços estão a passar neste momento à antena mais oeste. Oeste. Entre o checkpoint 2 e 3, não é? E informou que a convóio poderia estar perto de um cume pouco depois da ponte de Botana. Portanto, temos aqui a ponte de Botana. Temos aqui um cume. E o segundo cume. Portanto, eles já saíram da ponta. E estará alguns num destes cumes. Não me soubescrever mais. Portanto, há de estar, possivelmente, entre... Paisa branco, Fogas. Aqui. Estará a localização da compra, possivelmente. No cume. E os reforços fizes tu, ali mais abaixo. Informei. Os reforços estão ao lado? Vocês deviam escrever todos no mesmo canal. Estão-os a escrever. Onde é? 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 Ok, o convóio no cume. E os reforços cá em baixo. Ok big, então voltamos ao inicial. Estámos aqui por Gatamov. Exato. Este checkpoint aqui. Munição aí para a Azubal Aqui está uma viagem longa Neste momento vocês adquirirão armamento Portanto se quiserem trocar, está à vontade, sejam rápidos Sim, veja, há um que tem caixas com armas Acho que é este Talvez alguém precisa de munição ou trocar alguma coisa Aproveita agora, aqui nas viaturas Estou a descarregar aqui deste Aguenta aí que Ghost e Hath Não, por favor, não está bem Está atrás, tem armas ali atrás Ali atrás não tem a caixa Tem armas É pá, eu acho que não Eu unido cá Mas posso ter um bandas Não, não, eu tenho Temos um mic para sair, ok Mas aqui, onde é que está aí carregadores? Eles para mim não me estão a transformar Também estava a roubá-los do meu e eles não estavam a transformar Sim, os do Vanilla, ele muda para... Veja nos veículos, os veículos têm caixas com munição Eles não estão a transformar, ô caos Não estão? O meu veículo não estava, eu fiz no meu veículo Eu há bocado transferei para mim e mudou Eu também transferi do caminhão azul e também deu Mas eu agora fiz no meu veículo e já não deu Eu também estou cheio, não consigo... Perdão Onde é que está, dizem vocês? Diga onde é que está munição? 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 Se está munição? É? Ah, ok Não, isto não tem Não, se calhar não dá não, peraí Não, mas deu o ANSI, deu o peraí Espera Espera, espera Espera Estes dois só tem espera 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 Está aqui no caminhão Em qual caminhão? As munições Onde é que está? Onde é que está? Estão a descarregar Estão a descarregar Munições ao pé do caminhão Vi que está a descarregar Vamos lá Quiserem aproveitar Pois olha também Ah, ok Para as caixas do que é só? Para as caixas Se quiseres mais, adote mais Não, não, tranquilo Tranquilo, estou a orientar Olha, está aí sim Bandage aproveita Então Quem é que está fazendo load? Estão eu que estou fazendo load Ok Então tiraste Ok E puseste a caixa aí? Não, as caixas já estão aqui deste lado Ah, ok Ah, ok Malta, temos de sair Malta, temos de sair Malta, temos de sair Ah Deixa eu só ouvir Temos 20 segundos 20 segundos Deixa eu estar Estou cá fora? Não as vamos? Não, não, não Não, não Não vamos levar Não há aqui Prpk Acabou Olha, e as caixas de munição não dá Está aqui Aonde? Não fica aqui Vamos lá, tudo para dentro, bora malta, bora, bora, acabou o tempo. Obrigado, bora. É para onde, Rodrigues? Não ouvi. Na viatura vi, desculpa. É esta? Essa é que não tem nada no crate, não. Rodrigues, é a qual nesta? É a primeira, logo junto à garagem branca. Capa. In. Ok, vi que estamos prontos para arrancar. Esse gajo faz uma ioga do canal. O que é que é uma ioga? O que é que é ioga? É recebido, seguimos atrás. O que é que está ao volante? Vocês... Red... Não, os que estão a branco. Os que estão a branco. Quem é que é o vosso médico? É o Red ou o Ghost? Red... Passas a... Azul. O... 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 Fuso é de alcoólico. Não sei que o venha. Não, o branco é mesmo fodido para ver do chac-tac. Pois é, pois é. Já estou adentro. Ok. Bem... Olhem só para esta barriga, que é fininha. Se podes deparar a Azul... O... Foda-se a sério? Pareces a... Red, podes deparar a Azul... E o Galáctico... Parece a Kim Kardashian. Parece a Kim Kardashian. Também tens o modo por arma ao peito ou... Que é muito mais fixe. Ah... Não. Olha... Este dinheiro... Mas ele tem. É automático. É automático. É automático. Que os modos adicionais... Daqueles que estavam na... Na fecheia do S.O. De visual e edição. Que é Zé Modos. Uhum. Eu por acaso tenho... Que curar o meu peito. Que é muito mais fixe. Ah... Diferença. Então esta aqui com a coronha... Recolhida. Que é top, chucha. É taco. Vocês copiaram o mapa. Viram lá os convóis e os checkpoints e isso. Mas a gente vai agora a qual? Nós agora... Agora vamos ao ponto 2. Ali a norte. Ok. Ok. E depois vamos avançar para... Para a nordeste. Pós checkpoint... Temos ali... Poi há de haver... Há de estar ali no clube de monte. E... Os reforços lá em baixo. Os clareiros depois da gente passar. Tá. Oi. Sim. Depois de passarmos Catamov. Seguimos sempre... Em frente. Subimos o monte. Aquele primeiro monte. Olha. Eu ia propor que uma... Equipe subisse o monte. E outra flanqueasse pela esquerda. Há uma estrada que dá a volta ao monte. Então... Eu sigo em frente. Tu flanqueias pela esquerda. Ok. Ok. É recebido. Atenção que podes apanhar o... Convoio. Ok. É recebido. E... Cuidado com os reforços também. Que podem vir do nordeste. Certo? Certo. Certo. Ok rapaziada. Atualizando então. Sim. Quando... 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 Calma. Está controlado. Calma. Está controlado. Quando passarmos a ponte... A Alpha vai seguir em frente para o topo do monte. Atrás dele. Nós... Viramos depois a esquerda. Depois da ponte viramos a esquerda. Red... O Galaxy está... Fodido. E oh Galaxy... Não fico com os tourniquetes muito tempo. Porque se não passar bem a hora vais o caralho. Certo. Certo. Passar a ponte. O tourniquete é a mesma coisa de agarrado. E oh. Foda-se. Trouxeste limãozinho também. Foda-se. Red... Precisas de... Sangue... Ou... Ou... Caralho. Acho que não. Acho que ele precisa de... Caralho. Caralho. É... Esquerda Galáctico. Esquerda. Então vai em frente. Olha. Eles vão subir o monte. Aquilo não sobe assim. Sobe. Já fica contigo. Já não há problema. Hum... Queres bem aí? Não. Acho que ainda tenho umas quantas que aguentam ainda. Malta. Olhos bem abertos. Atento. Vai devagar. Vai devagar. Vira-se. Nesta à direita. Vindo para médico. Estão bem? Isso. Como é que estão de água? Estão bem? Eu estou. Já malhei um cantil. Vodka. Eu não bebo água. Bebo vodka. Ok Big. Virámos. Já à direita. Estamos a flanquear o monte. Já vamos iniciar a subida. Aqui a pouco. Apiaste Big. Não ouvi tiros. Nem nada. E ele já te respondeu? É. Vou começar a subir o monte. Já estou no flanco esquerdo. Vou começar a subir o monte. Já estou no flanco esquerdo. Está começando. Espera. É o monte que está entre nós. Para Galáquia. Para Galáquia. É. Posso só fazer um comentário. Rodrigues. Pode. Tu. Nós já irmos por este caminho que estamos a ir. Olhando para o mapa. A gente vai perder o convói aqui. A passar. Aqui à direita Galáctico. Pois. Era isso. Uma das informações que recebemos. O convói estaria no topo deste monte. Ah. Ok. Agora aqui à direita. Olha. Estou a ouvir tiros. Para nós? Eu ouvi. Qualquer merda. Não ouviram? Não. Se calhar foi aqui alguma interferência. Mais para a direita. Mais para a direita. Não. 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 Fica no topo. Fica no topo. Ver a estrada. Ver a estrada. A gente ganhar o máximo visão. Ah. Bravo. Daqui a alguém. Para aqui. Para aqui. Estamos no topo. Está tudo limpo. Ok. É recebido. Eu estou no lado norte. A meio topo. Tenho olhos para a estrada que segue para nordeste. Eu já estou limpo. Ok. Diz que está no mapa marcado. Só para vos recordar que temos a alfa no topo do monte. É saludo. Então nós somos a bravo então. Carregando. Descursator a gastar gasolina. Verás um bocado depois sabe. Quando é que vai reabastecer. Então nós somos a bravo. Fora Augusto. Alguém te mandou desmontar. Tu não saís de lá de cima. Alguém te mandou desmontar. Ina por cima há Gunner. Está na posição de Gunner. Gunner com. Ai. Um RPG e tudo nas costas, meu Deus. Ok, malta, vamos entrar na viatura. Galáctico, estás aí? À tua esquerda se olhares pela tua janela. Vou fazer alguma coisa, nós estamos imediatamente à sua posição. Nada, nada, a estrada é completamente tranquila, eu vou ganhar posição no outro topo. Mais para Norte. Obrigado. Galáctico. Aí à tua esquerda tens outro topo, é para lá que vamos, ok? Para lá que é caminho. Eu aconselho de reclarar para aí uns 200 metros atrás, tens ali uma passagem mais pequena. Repara, repara, aí para um sítio mais andante, ok? Não tiras esta merda do precipício abaixo. Vira já à direita e zumba balanço! Não ia dizer-se, 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 não ia dizer-se. Direita a tudo, agora sim. Agora é sério, exatamente, por aí, por aí, direita. Vira, vira, vira. Exato. Fuso, orienta ao homem. Vamos dar instruções. Chegas. Estás a ver essa crista? Estás a ir bem. Claro. Agora nessa crista à tua frente, corta-se para a direita, ele já deve subir melhor. Aqui, corta-se para a direita. Corta, corta, mais. Corta, leva o carro a 45, 30 graus, porque ele não forçar tanto. I, exatamente. Com tanto corte, essa merda vai perder qualidade, caralho. Ou corta, o carro é que não corta nada. Pronto, agora até ele, mandado para o sitio, não quer ganhar observação. Chegue, 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 chegue. Vem, andando, andando sempre em frente. Vai desligar, vai desligar. Pronto, tem que ser o terreno aí à frente. Tira um pouco para a esquerda. Ok, está bom aí, para aí, para aí. Para aí, aguenta-me. Rodrigues, já vês mais alguma coisa? Estou mesmo mesmo a chegar à posição que desejo, já mais a norte. Não vemos estrada daqui, Rodrigues. Nós estamos a ver mais para sul-suleste. Viste que na nossa posição não vemos nada. É percebido. Exato, topo. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ninguém vai ficar. Tô com dois e meio, acento a FES. É quantos? Dois e meio. Pode ser, tô nas 30, 32. Tá no veículo tô a 3.000 até. Tá no veículo tô a 3.000 até. Tá no veículo tô a 3.000. 3.000 o quê? Ah, metros. Ah. Tenho mais de 50 fps. Vai. Vai ter uma 3.080 ajuda. F***, não estou mal. Eu também se tivesse uma 3.080 eu vendia. Não, não. Oi, peraí, peraí. Liga ao motor galáctico. Vira isso para norte. Pocket noreste. Qualquer coisa no céu ou noreste. Qualquer coisa no céu ou noreste. Então aguenta por eles? Não, não tá. Ali está no alemã. Eles têm alfa de virar zoughazardo, não é para ir embora homem? Não, não, não. Vous? Galeares, desculpa. Está uma flare ou qualquer coisa a cair do céu. Deve se ser o Order. Pois está. Para ser o Estamos negativo, não vemos nada cá. Estão aqui no mês. Estão ali. Estão ali, Growingya, Sopleira ao diafra. Porém? Faleira a cair. Faleira. Não pode heeft é o ar hayдиformation de alguma coisa. Pode indicar alguma coisa. Ok. Diz que está a 0.60 na nossa posição. Está lá outro no ar outra vez. Está lá outro no ar. Dois. Dois no ar. Três. Ui. Fica para a tua direita. A direita que é lá. Fica para a direita. É a outra direita. É a outra direita. Direita, caraca. Direita, direita. Tens que pôr a pedrinha na mão direita dele. É para ele saber. Fica para a direita. Espera aí. Caraca. Vai devagarinho. Vai devagarinho. Vai devagarinho. Devagarinho. Ok. Está bom aí. Está bom aí. Está bom aí. Porra. Ok. Fuso. Sais comigo novamente. Está bom. Podes parar. Vira já o carro para trás. Eles vêm dali de norte. Atenção. Tirar o carro para trás. Sim. Sim. Dá a impressão. Encontraram-nos a convói. Desliga o carro. Desliga o carro. Desliga o carro. Desliga o carro. Percebido. Fuso marca no mapa. E o convói. Está assinalado no mapa. Onde está o carro. Saiam todos do carro. Saiam todos do carro. Tudo baixinho. Galáctico, quando puderes passar azul. Quantos veículos. Quanto a coisas. Aí? O que é que faz? Eu tenho 2 BTRs. Ora bem, temos múltipla infantaria, 2 BTRs, 2 camiões e uma viatura, um AMVI. Ah ok. Quem é que está à minha esquerda? Logo, espi. Logo, espi. Já se mostraram. Pô, das a sério, estás a brincar. Afirmativo. Já estão a fazer o que é que está. Já estamos a levar. É malta, não era para se mostrar. Até umas... Foda-se. Conseguem fazer alguma coisa, não? Vamos já começar. Vamos já começar. Ative. Os BTRs de preferência. Isso. Direitos. Vem no caminho. Nós vamos fazer uma informação para amanhã. Por este lado. Um melhor. Isso. Muitos, dois cam fiões ali. Vamos desempenhear um avião. Guarda. Respeito que estou lá para pesquisar. Estão pequenos. Estou aqui nos 천傷 caindo. Estamos caindo. Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Quando é que chegam aqui? Vão demorar muito? Pá, estamos a necessitar da vossa ajuda. Eu não estou a ser pera-doce e tenho quatro homens caídos. É correto, nós estamos na colina exatamente da sudo a oeste da marcação feita na estrada. É correto, aguarda. É correto, aguarda. Eu sinceramente nem sei. Estão longe, senão eu disse que já vinha a caminho. E eu só deixava dois homens porque encontraram não sei o quê. É copiado. Vocês vêm aqui à colina ou vão seguir pela estrada? É copiado? É p пом picture, é pô. É pede doce e de cena. É pede doce. É pede doce e da pele cada vez. Eu não sei se vou conseguir safar É o Cuspinho O Galex caiu novamente Certificado o Rodrigues Eu preciso do Rodrigues de pé Porque eu vou tombar entretanto E vão ficar sem ninguém no comando Já cá estou O que mais está caído Tens o Cuspinho caído E tens o Galex caiu novamente agora Não sei se ouviste as comunicações com o Vic Ouvi, ouvi, copiado Estou a tratar da cabeça do Cuspinho já Já morri, caga Caga E se eu tivesse estabilizado Eu vou ficar Fora de combate Baixem-se, baixem-se Com disponível Alfa de quebrado Alfa de quebrado já à toa Qual é a tua posição Ok, recebido Aqui Múltiplos homens feridos Gosto, também pode ir Não vale a pena estar a fazer Desculpa Ok Obrigado. Bingo, estás à escuta, Bingo. Aguenta, aguenta. E o Bingo, o Bingo está sozinho aí atrás. Bingo, estás à escuta aí. Estou volto meu. Estou sozinho aqui. Estava à tua procura. Aguas, 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 Aguas... Vai ali para o Sud-Oeste. Vai ter com o Rodrigues. E segue o Rodrigues. Estava a tratar de ti, caralho. Não me mexas. Vou ir para o ataque com o Sud-Obis. Ok, eu ia para avisar... Rodrigues, precisas de ajuda aqui? Rodrigues, alguma coisa aqui? Fica aqui com o Bingo. Fica aqui com o Bingo. Obrigado. Isso está mais ou menos descontrolado aí desse lado. Rodrigues. É? Tudo ok. Eu tenho que tirar do Nord, à altura. Saio daí. O objetivo era parar. Saio daí. Como é que estás, Bingo? Enquanto? Não, possível. Vou tratar o braço esquerdo. Deixa o ataque é para ti. Não tens homens a ser tratados aqui. Não. Red, já está tudo? Não. Não, está aqui. Fica aí. O Cuspin está morto. O Cuspin já veio outra vez. Já estou up aqui com o Bingo. Rodrigues. Rodrigues, tem um homem que está do outro lado e o outro que estão a ser atacados. Vai ter com eles, vai ter com os teus homens. Aqui está controlado. Ok, com o Bingo. Sim, sim, sim. Não só estou aqui da cobertura. Nota, está tudo ok? Todos ok? Espera aí. O Gonzo está a dar-me preciso aqui com mais ajuda só para estabilizá-lo. Ok. Passem para o lado cada terceira. Galáctico, protesto, mágico, espinho, volta aqui à nossa posição. Ok. Rodrigues, vamos buscar o médico. Como é que está o pessoal? Não, está tudo ok. Rodrigues. Galáctico está a tratar. Galáctico, Galáctico. O Galáctico. Rodrigues, conta. Venham aqui para dentro. Espinho para a terceira. Passa um parímetro, malta. Vá lá, cada um controla um flank. Não se afastem. O que daqui dentro é levantarmos o homem. Rodrigues, nós já conseguimos parar o moio aqui atrás. Está cumprido o objectivo? Se conseguirmos limpar tudo e recuperar alguma coisa melhor. Ok. Então, o próximo passo é que tu veis? Não aguento a gosto. Como é que está isso desse lado? Estou só a levantar um homem que está ferido e... Ele também está tudo. Não temos contactos? Pois temos. Lá embaixo. Um ou dois. Posso... Podes. Passam fogo. Vou ver se o vejo. Vocês aí vão ser feridos. Pois é. Não vejo qualquer a norte. Não vejo qualquer a norte. Pois está. Já o vi. Já o vi. Conta. Vamos pegar na viatura. Tudo dentro da viatura já. Agora, agora para dentro da viatura. Esqueça um fogo. Carrega o homem. Carrega o homem ferido para a viatura. Vamos embora. Cuidado. Já fazia os RTB, não? Era o que eu estava a dizer. Sim. Então, RTB. Ok. É recebido. Agora para onde? Ok. Assim que estivermos todos dentro. Assim que estivermos todos dentro. Vamos para o oeste. Apanhar a estrada por onde viemos. E vamos voltar para a base. Vamos para o oeste. Continua cá fora. Ele está lá fora. Calma Galaxy. Para. 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 Eu estou a entrar. Ele arranja. Mas deram a ordem. Estou a regressar então. Acabamos. Acabamos. Encontramos-nos. Não. Até eu saio. Entra lá. Acabou, não é. Acabou, não é. Acabou, não é. Acabou. É recebido. Exato lá. Ok, eu recebido. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo entrar, não consigo mesmo, está cheio Deixa ver assim, deixa ver assim pelos lugares, get in, passengers, não consigo Tens um lugar livre aqui à frente Deixa ver, já está, siga Agora sim Não capa, também não estava a dar ao fuso para mim Quem é o homem que está debaixo, já está tudo debaixo? É o Ghost Ok, boa, boa, bom trabalho Não estragas o Cargallit Não estragas o Cargallit Não sei se agora já me ouves sem ser preocupado Quando tiveres a oportunidade, Red dá-me linha e agulha Não capa Caraças, estás-te a meter nos bloquinhos mais fácil Vamos lá, vamos lá Vocês estão a apertar com ele, é a primeira vez e vocês estão a apertar com ele Paz-lhe bem, fica já com a escola toda Peraí, 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 devagarinho, devagarinho Não, vamos pensar Vamos pensar que foi fácil, não, para todos Vira para a esquerda, a outra esquerda, a outra esquerda, ok Vamos andar com a pedra e a gala Pronto, aqui Alpha Eu tenho dois a um gestão Para baixo, para baixo, para baixo Já não responde, portanto, serão três E acho que o comboio ficou parado mesmo a um pouco antes da Pontes Ok Vai em frente agora, descha-te a arruz Obrigado Vira para a esquerda Não, homem, vira para a esquerda, vai em frente assim Isso, vai para cima agora aí, vai, bora, bora, bora Copiaste, Rodrigues Repeto a última viga, desculpe O comboio parece estar parado Um pouco antes da Pontes Tem um ponto de dois homens down E o médico também responde a que está a arruz Lé a tua posição, antes da Pontes Bom, a nossa posição, eu estou no topo de Pontes Portanto, em frente à Pontes Aparei, aparei Galix e para Ok, já recebido, eu estou a... Carrega no X Carrega no X Precisas de mim a ir na tua posição? Não recebi, precisas de mim a ir na tua posição? Vou precisar de ajuda para distrair fome Porque é de que está a pintar Eu tenho três homens, tenho três homens pintar Ok, já recebido Eu tenho que vir aqui à esquerda Vamos ver se conseguimos subir este monte Mais para a esquerda, mais para a esquerda Pessoal, aproveitem, deem repack no carro, as magazines Sabes que eu não estou a conseguir fazer repack? É porque não tens nenhuma magazine Pois, aí é que está Tens razão Vai para baixo Não me lembrei desse pormenor Vai começar a subir aí para a esquerda Vai começar a subir aí para a esquerda Oi, estás de volta? Ah, bom dia Eu gosto Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí com os... Vira para a direita Vira para a direita Para cima Estava toda vermelha quase Vi que estou a vir de norte A subir Por um momento eu estava a ver Que não ia te conseguir Estava a subir Estava a subir Estava a subir o monte Estava a subir o monte vindo de norte Aquela que se carrega no shift Caldera bem com o braço fracturado O vermelho já quase queimado no braço O vermelho... Tinhas o tronco, braço, cabeça E as únicas duas coisas que surfaram Foi somente nas pernas Sobe, 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 sobe Tipo, estava... Na colina Estava... Tira para a direita A direita E não fiquei assim nada demais Depois só veio mais de um tiro Foi quando apaguei E pronto, sim Deve ter sido um tiro valente É, a vossa conversa é muito bonita Mas eu ainda estou em combate Estou muito bonita com essas histórias de guerra Para lá, para lá, para lá Olha, então onde é que eles estão? Questiona-se Eles não estão na marcação amarela Ali onde eles têm caos Para, 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 para É onde nós estamos agora Fico, estou no topo do monte Mas não te vejo Oh, Galax Estou a dar um toque a ti também Fico, estás à escuta? Eu já desci o monte Estou mais abaixo Estou descalado Deve ser aqui... Checkpoint 2, se calhar Checkpoint 2 Provavelmente Checkpoint aí, irmão É o checkpoint 2, de certeza Estou a ouvir tiros lá em baixo Vai lá, Fuso Fuso, saíste? Não Quem que abriu a porta? Sozinho Ok, saiam do carro para mim Foda-se, a sério Muito bem Estou nas tuas costas Vou fazer fogo para os contactos Estou a ver Aguenta Façam linha na minha posição Linha? Ok Há infantarias A meio do monte Posso? Posso? Fogo à vontade Ê Ê Ê Ê Zulinho Meio Foda-se aqui A meio de esquerda Do meu poderó Afirmativo Tenho em atenção Que os frentes Estão a este Sudeste Não vejo mais contactos aqui Deste lado Flanqueia mais para a esquerda Oh Oh Vou ter que lá ir então Com licença Ai desculpa Passei mesmo a tua frente Foda-se Tenham contacto Tenham cuidado com os nossos friendlies Sudeste Ok? Olha ali Ah a carregar Tá tudo bem Bic Vou fazer fogo por cima da tua cabeça Não caiam Estão proibidos de morrer Não quero homens sozinhos Em aspecto de contato Em 200 metros A sul Azimut 180 Passam fogo à vontade Deste não seja freio Aí Seja de vontade Opa Estou a vaco de tiro meu Foda-se Ih Estás à escuta Estás à escuta Estás Estás a curar Estás a curar Estás a curar Claro Claro Para varrer Não preciso de um Prodocido Estás-me Estás-me só a curar Estás-me só Estás-me assim Sim, senhor. Diz ao caos para o rádio da longa. Quem é tu na longa? Ah, estava a chamar a... O Red tás aí? Estou aqui. Estão aqui. Estas bem? Estão aqui. Estão aqui. Estás bem. Estás bem? Estou lá para trás e eu estou atrás. Estás bem? Vest, tudo ok? Está bem. Ok, malditas, então suba ele. Veste e este... Láguem tem 70 e 72. Peraí, relevei ao rebão. Me lete no meu pessoal na frente e já passamos os inimigos. Estão em casa. Speed, malditas, tenham cuidado com os vendedores que atingiram. Sim, sim, tranquilo, tranquilo Foda-se Red, 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 preciso de ir, red, red Red, caí Caí, red Foda-se, puto Deram-me um tiro caído das rochas, deram-me um tiro caído das rochas Consegues voltar para trás? Tô a tentar subir, man, foda-se Ei, caralho, tô aqui a subir Oi, 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 oi Basta lá, digo não venha Red, tô aqui deste lado Tá tudo foda-se Tô aqui atrás de ti, anda para trás das rochas. Opa, obrigado. Tô, tô aqui atrás das rochas. E a cabeça e o caralho. E se eu trato a perna para despacharmos isto? Não estás na perna para não? Temos os três no carro e recuamos a vossa posição, se concordarem. Sim, então deixemos todos. Ok, vou-te saturar já. Galáctico, vem comigo. É correto, está-me a recordar. Rodrigo, se calhar será melhor vocês descerem. Se estiver mais calmo, porque nós a subir vai ser um tempão do caralho. E não vêm cá fazer nada, porque é bem para ir para baixo. Obrigadão, Red, obrigadão. Aguenta só mais uma beca, aguenta uma beca. E vocês não vêm cá acima fazer nada, porque é mesmo que ir para baixo. É correto. E se quiserem descer, nós estamos exatamente a sul da vossa posição. Após a segunda cordilheira de pedra. Vocês já estão prontos? Ok, está certo. Ok, está certo. Obrigado. Com uma letrinha, obrigado, obrigado. Com toda a comunicação reflete. Se vocês já estão prontos, vamos estabilizar o beca. Ok, tenho olhos em vocês. Neste momento está só a receber sangue, para depois acordar. O que é que está aqui? Eu gosto, Tiago. Ok, quem está aí em cima? Crispim. Pega na malta que está aí contigo. Vão buscar a nossa viatura. Ok, Red, bora. E deixam que comecem a descer à posição do outro squad, que está mesmo às nossas doze. Ok? Copiado. Eu e o Galáctico já nos juntamos a vocês lá em baixo. Certo. Estás aí, Red? Estou atrás, Tiago. Estás aí. Estás lá em baixo. Vamos pela estrada ou logo pelas doze? O caminho mais curto é a campanha reta. Pois, mas... Vamos lá ver. Vamos lá ver aqui se consegue... Oh, 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 oh! Oh, não, não, pois. Isto aqui é a boa da Ingrim. Ah, para que era essa escura. Ah, pá, eu e onde estávamos ainda era possível. Era isso, era isso que ia fazer, é aqui. Onde estávamos era possível. Parece-me que sim. Está à direita, é mais à direita. Mas à direita não. Aí tu vais para onde viemos? Então como é que eu... Hã? Pois é, tens razão. Estou up, como é que está a situação agora? Eu não consigo passar aí, pá, porque... Estás por onde fiquei corrosco. Ah, se for de sexo. Ah, se for de sexo. Agora é à esquerda? Aqui? Sim, devagarinho, devagarinho. És doido, és doido. Sim, sim, sim. Rodrigues, traz-me os homens, para descer, para irmos embora. Vamos embora então. Vamos embora então. Enfim, tudo para baixo, essa viatura, bora. Tudo para baixo, vamos ter uma hora. Sim, sim, sim. Ok, o X já travou de mal. Ok, só, 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 só. Ok, só, 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 só. Ah, deixa o teu critério. Estamos a sair da verdade dele. É mais à direita, agora atrás de nós, literalmente. Olha o cabrão. Foda-se esta merda, meu. Foda-se esta merda, meu. Tira à direita. Ok. Ah pá, vamos aí ao M713, já. Ficamos já aí, já estou tudo morto aí. Subo aqui? Sim. Rodrigues, vem descer ou subo eu? Onde é que tu estás? Foda-se, estou a seguir. Estamos mesmo na estrada. Estamos na estrada? Você disse o Spirit em ter com o Alpha, que estava a meio do monte. Deixem-se estar aí, que a gente já aí chega. Estamos a 100 metros do M713. Estão a 100 metros do quê? O M713. Eu aguardei um pouco. O M713 americano. Vocês estão na estrada em que sítio? Estou aqui junto à ponte. Estão ao pé da curva, onde a gente flanqueou-os. Ele não está aqui, ele não pode estar aqui. Junto à ponte, estou eu. O M713 está bom. Está esperadinho junto à ponte, certo? Sim. Então onde é que ele vai? Estão atrás de nós, Alpha. Não, não, não. Aquele não é o... Pois, mas o Bravo, onde é que está o nosso Bravo? Está ali dentro, se calhar. Está, vem aí, vem aí. Está a ponte? Como disseste, Rodrigues, a descer, sempre a descer, a descer, a descer. A descer, para aí ter com o Alpha. Rodrigues, nós vamos verificar o M713. Ok, recebido. Ok, o outro squad vai verificar o M713. Vamos aguardar um pouco, sair da viatura. Fazer um perímetrozinho, zinho. O que é que é que é que é que é o Alpha? O que é que é que é o Alpha? É, esta maluca. E conduzir este veículo nessa descida? É, a minha entrada de carro, e eu, aquela para baixo, e eu f***, e vão sem mim. A ideia era ir ter convosco, ali naquele patamar, onde pode estar a ver, para virmos todos juntos. Ah, Rodrigues, posso ir enviar a arma daquele americano? Pode. Só deixar aqui um lugar que não estava. Não se podia? Não se podia? Sim. Não se olha para a minha cabeça. Oh, estou todo quitado, está pronto. Ele a rir-se. Rodrigues, nós tínhamos a ordem de colocar um armamento americano. Ele está desligado. Eu penso que sim, mas... Então vamos deixar aqui. É que há bocado desliguei e continuava a fazer barulho. Oi? Galáctico, põe os olhos aí para esta. Não se pode apelhar nada americano. Não pode apelhar nada a ver. Eu dou um controlo a um flanco. E ao pouco se cagando... Talvez isto não é... Não podemos pegar em nada americano. É afirmativo, não podes pegar em nada americano. É, diz que não. A informação está agora no Discord. Leu a informação no Discord. Estão lá a dizer especificamente. Não, apelhar nada americano. Mas a arma podia não ser. Viste se era feita na Indonésia ou na China. Agora é que estamos a avançar. Ok, recebido. Tudo para dentro da viatura. Vamos seguir atrás da Alfa. Bora multiplicar. Tudo dentro, vambora. Onde é que está o Galaxy? É que está o Galaxy? O que está o Galaxy? O que está dentro? Está aí dentro. Está aí dentro. Estás a bater. Já passou a curriculum para a bolana. Estás-te a sentir apertado? É normal. A primeira misão é sempre assim, um gajo nunca sabe o que é que os outros querem, um gajo fácil. Assina aí o Galactic a cor-se-azul. Fazes controle Windows, depois tens aí a opção Team Management e Join Blue. Já tá, obrigado. Espetáculo. Também podes carregar controle Alt Delete, também funciona. Tu tens é que, oh Galaxy, eu falo por meio, pode também se eu sou de mim, mas tens que definir melhor aí o teu micro, eu vejo-me um bocado fodido para te entender, meu. É, cara, estás dentro do armário, sai do armário. Faz boé, chuva, pfff, estás a ver? Olha o rato, olha o rato, qual era mesmo o objetivo da segunda missão? Estás a ler Big. É, era aí buscar os veículos do comboio. Vamos, vamos parar. Uma Voe entre a Botana. Ah, enganei, desculpa. Não era isso que eu queria. Agora também fiquei um bocado baralhado. Aí. Se não percebes o que estão aqui para fazer, é para fazer o quê? Percebe-se o que eu preciso. Botana, Voe, Botana, Lab, Level 3. Tá um bocado igual. Mas depois vês isso nos achatear agora, durante a missão. Agora. E agora, Big? É para o end-route, não? Já se dá. É que eu agora até te entendo mais ou menos. Durante o tiro tá e esquece. Vejo-me mesmo fudido para te ouvir sequer. Mas também, eu durante o tiro nunca tenho Airplags. Estou sempre surdo. Agora fiquei confuso. Eu acho que não há... Acho que era para trazer o veículo deles. Não acho que há já sim. Nada. O que é que era ir ao Lab 3? O Lab 3 era só o caminho do convoi. A ideia que eu tinha desta missão era buscar a logística que está no veículo americano. Eu acho que era evocar. Não era destruir. É evocar. O que vocês dizem a gente não interessa. A gente faz o comandante disso. Por isso. Ou o TL1. Neste caso o Rodrigues. Ora bem. Campanha Vodka. Assalto de Convoi? Não. Exato. PROS. Assalto de Convoi americano. Há variado. Intel. Matar os americanos. Danos e baixos americanos. Matar americanos e obter material de... Material de... Yeah. E não obtivemos material nenhum. Não. É aquele veículo que... É. Vamos voltar para trás. Vai ir buscar o veículo, pá. Vai buscar qualquer coisa. É um veículo. É um veículo. É um veículo. É. Mas só irá frente. Só irá frente. Para morrer a gente não tem pressa. Ladies first. Vamos, bitches. Vamos, bitches. Com isto é a meia-noite e meia. Para a semana não vem. Não vens. Pode chegar amanhã. Quatro da matina já estamos a levantar. Não. A semana não vem. É... É semana de votar. É... Tenho que me... Concentrar. Para ir a... Para fazeres na era. Então ele vai agora para a direita? É assim para fazeres uma... É assim para fazeres uma cruz. Imagino quando é para assinares o nome. É uma semana de festa. É uma semana de votar a bolada. Tem aí num bobo ao PC. Ah, cara. Vais que tem-me bobo a dar. Ou, cara. Vais que tem-me bobo a dar. Não, vai para a terra. Dás a ver, né? Vais que tem-me bobo a dar. Vais que faço parto. Pois. Claro. E que tem atenção que pode haver ainda uma ou outra infantaria por lá perdida. Ah, se tem a falar abaixo tem de certeza. Mas... Não sei se sim. Não sei se não. Mas deu-te hoje. Deu-te hoje. Só Rodrigues. Diz que nem é plata. Plata. Plomo. Mas é muito provável que ainda esteja vagas. Bem, pessoal. Eu vou ter que arrancar aqui amanhã. Grande abraço, Red. É verdade. São quatro horinhas fodido. Vá. Grande abraço. Obrigado, Red. Lá se vai ao médico. O Ghost. Irá a espingarda mais para a esquerda que não estou a apanhar RFM aqui. É isso. Agora até apanhar RTL. E a antiga RTL. Foda-se. Ai o caralho. Os RPGs de todos. User disconnected from your channel. Foda-se. Nós tudo tinha seis ou sete. Ok. Tensão malta. Tensão. Tensão pessoal olhos abertos. Tensão. Vamos parar. Ok. Mas vamos. Está aqui a pé. Ok. Oh 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 oh. Vamos sair da viatura. Sai tudo. Contactos lado esquerdo. Contactos lado esquerdo da estrada. Ativado a cantar. Carrega. Reload. Faça um fogo. Faça um fogo. Ainda tiver granadas. Atira granadas. Devemos. Brasileiro. Granada. Carrega. Granada. Graças. Sustentos. Fica-se que eu te fuga e eu morrei. Olha lá, tem que ir atrás do carro, atrás do carro. Podes me dar um carinho que entretanto já estou arrechumbado. Vou dar vontade malta, faça um pouco. A direita daquela... da barreira proteção, dos atletas, do lado esquerdo. Baixa de fuso, baixa de fuso. Cuspim, baixa de cuspim. Rodrigues, queres avançar aí para o lado esquerdo? Sim, sim. Vou avançando por aqui. Espera aí, espera aí. Sim, quando estiver pronto. Ghost, à esquerda. Fuso, cuspim. Ghost, comecem a forçar andamento aí para o lado esquerdo. Tentei chegar esse caminhão aí às vossas doze. Kappa, olha que eu estou a ficar com... sem ammo. Ok. 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 Estou mesmo, 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 quase sem nada. Ok. Uma frega lá à frente. Ok. Uma frega lá à frente. Vai, gente. Manda. Manda. Vou pôr lá a outra. Ok. Tá. Tudo bem à frente, fuso. Correto. Fuso, vou mandar. Estar lá com as granadas. Nós vamos avançar. Os meus homens já estão lá próximos. Veio que estão no caminhão. No primeiro caminhão a oeste. Parem com as granadas. Parem com as granadas. A última granada. Não mandei nada. Praticamente paralelo contigo. Já está a última. Vamos puxar. Siga. Não se metam atrás. Fazem o... Pegam-se. Estás de pistola? Yep. Tá certo. Oká. Crepe, não está de antes. Não, não, não. Tem a linha. Pagarinho. Tem mesmo, deixa ali. Rodrigues, deste lado direito parece que está todo limpo. E ali com este também parece que está limpo. É, do lado esquerdo também está tranquilo agora. Correto, Rodrigues. A esquerda está limpo. Ok. Fuso, tens aí a alfa paralela contigo. Correto. Já visualizei. Está tudo limpo. Estou bem numa posição de Overwatch. Deixa-os fazer o trabalho. Eu só estava a ver aqui se havia alguma merda para mim, caralho. Temos ré. Roubem as granadas, roubem as granadas. Para os refusos, venham para trás e eles trazem ilum faites-nos. É, copiado, só fiz um mic para tratar aqui o pessoal antes de arrancar. Já vai para trás. Não sou, não sou, eu estou só estabilizando. Gaspinho, estáIra. Ponto? Toma, não tenho... Não tenho munição nenhuma, meu. É, deixa-me roubar a bandas aqui. Tens o quê? Não tenho munição nenhuma. E eu sou pequeno a limpar as granadas. Ah, não. Posto, a cá. Ok, big, é só um mic que tenho os meus homens a tentarem-se. Ah, já está a fazer embora. Ia, preparem-se para tirar a Crespin, estás pronto? Ok, estou. Pronto, vamos embora, siga. Crespin, bota. Opa, coelhinho de corrida. Bota. Estamos a recuar o Rodrigo, uma hora que até chegar aí. Bá, 20 segundos talvez. Olha vocês. São os americanos. Então ficávamos já aqui como está lá embaixo. Claro, claro, estamos a chegar. Podem ir na frente. Nós vamos atrás de vocês. E aí tudo para dentro. Crespin. Crespin. Crespin, aqui. Ah, bravo. Estamos prontos. Ah, 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 ah. Então. Não faz munição? Está adianta ir aqui. Ah, 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 ah. Olha, malta, já estou a sangrar outra vez aí a atenção do médico. Ah, não há médicos aqui? Está condutor. Está condutor. Está condutor. Assinou aí ao Crespin. Ele que deu a volta a toda a gente que eu também preciso. Consegues ver o menu médico de cada um? Sim. Ah, ah, ah. Ok. Tá bom. É, arruindo, estrangeiros. Às vezes o nome do gajo. Menu médico. Ah, é. Também tem. Dá o kit cirúrgico a todos. Fomos todos feridos. O Crespin está tranquilo. O Crespin só precisa de sangue. Mas não, não é preciso agora que a Lost Some Blood não precisa. Caga. Sim. Você é um traitor. Não há mais armas americanas que... Mas venho com o Cantil, meu. Não precisei de água nenhuma. Aqui já não faz nada. Eu também não. É só mesmo na vida real. Exato. Exato. Eu preciso é de munição. Não há mais armas americanas. Com armas americanas. Toda se fosse. Essa merda aí eu digo. Tem que ver. O Crespin. Ai, do meu Deus. O Crespin. Eu vou estar com o meu outro agora, né. Galer. O Crespin. O Crespin. O Crespin. A esquerda. O Crespin. Ah, querida. Isto são muito videojogos, pá. Vamo escrair. Oh, não. Quanto, não. Quanto, 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 quanto. Quanto, quanto. Quanto, quanto, quanto. O Crespin. Tem um amigo. E com o Crespin. No Twitter, Josef Stalin Josef Josef Dmitry Stalin Isto já para mim é a terceira pessoa e o caraco E é? Não é Rodrigues? Foda-se, terceira pessoa, posto Conduzir à primeira pessoa é que é? Claro Mas tem que ser, porque é mais chá atrás Eu, por exemplo, não tenho pip, não tenho espelhos Esquece Não é preciso, caralheta, é bater Foda-se Ei, comra, há um avião americano nos seguindo Debo eu engajar eles? Eles viram para a base, eles disseram que temos voltas para... Dmitry, você fala demais, desculpa-se O rifle está bem, sem ópticas Esse é um gajo com o Fuso, não é preciso dar-lhe ao rádio Acho que nos enganamos Mas eu queria ver esta casa, mas eu pensei com a... Não Você lembra o tempo que você veio aqui, na vacação de summer, comrade? O quê? A quarta A quarta Foda-se Eu sou a dracon e um foda verde Tá direito, também não Ah, é direito, aqui é direito É um nique que isso não tem que pevão de mão É o X É o X É Mas é mesmo Foda-se, cobrirá um tempo no stop. Ai que era, agora é que foda-se nunca mais me apunham com uma arma. Agora é só fazer rágeis. É, olha o velho do bar de capotar veículos. Principalmente aqueles caminhões grandes. Lá no Arts and Mines. Jesus, às vezes precisa-lhe atravá-lo mal e filha da puta, pão. Rodas para o ar. Nem precisa de muita velocidade. Foda-se, esquece. E aqueles BTS russos, doido-foda-se, também. Cheap. Ai a sério, Rodrigues, foda-se. Estreio-se com a terceira pessoa. Mas estamos obviamente perdidos, não sei. Não, mesmo a orientar tão bem. Era, não era? Não, para trás, para trás, para trás. Mais para trás e depois lá o fundo à direita. Para trás. Sim, para trás. Estão humildo. Estava a sacar travão de mãos isto não. Não é? É. Agora podes ir em frente. Confia em mim agora. Acho que podes ir em frente. Estou dizendo, é sério, é sério, é sério. Só o outro caminhão lá atrás. É lego. Diz que é lego. É lego, é legal. Eu já não digo nada, vai. Venho, contra a casa. Eu já estou a ver onde estamos. Continua. Em frente agora. Sim, sim. Está feito, já está. Se alguém perguntar alguma coisa é que eu falo. Não, eu não. Foi lego, foi. Aquilo estava a andar para trás e para a frente. Está bem feito, está. Vamos a andar-se. Como é isso? Mas olha, não há estrada. É uma volta do caralho. Ah, opa. Estou a abrir a água. Vou fazer um corte da mata, peraí. Já? Vira à esquerda, vira à esquerda. Já? Exa, f***. É que estão a ir bem vocês. É que estão a ir bem vocês. Passa a base de banque aqui à esquerda. É, é. Estamos a ir. Um atalho. O Rodrigues informa que se está a ir por um atalho. Esquerda. Está a virar a esquerda aí. Esquerda, anda lá. Esquerda. Agora? Vamos, obriga-nos a passar por uma cidade. Vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás. Não necessitas voltar para trás, Vick. Segue sempre à frente e vira sempre à esquerda. Depois de cá ter. Vais para o estrada. Cara, olhem para o caminho que este cara me arranjou. Quer dizer... Você está lá? Estou lá. E então, você chegou para o destino. Ai, ai, ai. Não. 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 Cê foi. Vamos voltar para trás. Vick, o ovo que eu estou a dizer. Segue em frente, corta sempre à esquerda. Já cá estamos, Vick. Já chegámos. É então, pó. O rato deve ficar de maluco com esta chegada. Ai, ai, ai. Não, fui e passei domingo. Pronto cá, afastem-se para eu estacionar isto. Ah, temos de tirar uma foto, foda-se. Ele voltou para trás, meu. É desconfiado para caralho, foda-se. Nisso ele é, mesmo. Boy da cauteloso, foda-se. Então, mas é a maneira dele ser, então? Eu também não confiava em ti, oh Fuse. Até começar a confiar e perceber que afinal não é de confiar. Com um GPS destes, foda-se, que mais quero estradas. Caralho, ainda venho com as costas amassadas. Oh, estamos agora a chegar, só agora. Ai, que lão. Caralho. É que eu tenho uma foto a ver. Depois que era o caos que me ia acontecer. Só agora. Já já. Ok, nós temos uns meninos bonitos, todos espatados aqui na parede. Façam um stack-up aqui, na parede. Não pode ser uma filhada. Tudo bonito. O que é isso? Não, ok. Queres ver uma merda bonita? Fez porcos em mãos. Pumba. Olha ali. Ganda patrão. Estou deformado aí. Vamos lá, e sugaditos. Tem a foto para o Facebook? Tá, tem essa fila que eu tiro a foto. Vai, vai. Tem a fila? Tem a filinha, pirei lá. Pode-te fazer uma fila. Não, ele queria dizer a linha. Ele queria dizer a linha, Fuse. Ah. Deixa-me meter aqui. Aqui tem sombra. Aqui tem sombra. Vamos ficar escuros. Uma foto. Alguém que ofereça uma gilete ao caos para fazer esse vídeo. Ério, rei? Nunca, nunca. Freddy, Freddy, merda. Isso é uma ofensa, quer dizer, para ir fazer o vídeo. É tarde de olhar para a frente. Oi. Estou de olhar para a frente, tio. Espera aí, espera aí. Ele para aqui assim, rato? Dara-me na mão. Está fete. Está fete? Está fete? Está fete? Está fete? Ninguém drome. Ok, rapaziada. Da minha parte, só vos tenho aqui tirando o condutor que ainda não sabe qual é a direita e a esquerda. O resto está bem. Ai, pessoal, pessoal. Foi bom, foi bom. Era estranho um gajo vir uma primeira vez à missão e acertar sempre. Ui, ui. O que foi, palhaço? O que aconteceu? Podes crer, meu. Foda-se. Estou, não é? Que espéio. Eu? É se podes crer. Foda-se. Foi fixe. Foi fixe? É tão bom.